Boa tarde a todos aí, olha só, a Alessandra de Profissões aqui, estamos com o aluno Michele aqui, que fez o curso de Tratão Agrícola, né Michele? Isso! Eu queria saber, Michele, qual é a importância de um curso desse na sua vida? É uma experiência muito boa mesmo, porque eu sempre queria fazer isso, porque eu quero botar em prática, trabalhar, arrumar um emprego, e eu sempre gostei de trato assim, é um sonho meu é trabalhar com trato agrícola. Isso aí, e você se sentiu realizada com esse curso? Sim, com certeza, foi uma ótima oportunidade que eu encontrei, vim de tão longe, não contei, duas conversas e vim logo fazer esse curso. E o que você disse às pessoas que não fizeram, que corra caspa dar para essas pessoas? Se não fizeram, corra para fazer, quando tiver outra oportunidade, não falte, porque você não sabe o que é de melhor fazer esse curso. É essa aí, tripla aflições realizando o sonho.